Fui de semana chegando 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 Descendo a cinturinha, balançando o corpozão Descendo S4, piseiro do Maranhão Descendo a cinturinha, balançando o corpozão 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 Chama a branca e tecla! Descendo a cinturinha, balançando o corpozão Descendo a cinturinha, balançando o corpozão desse... Descendo a cinturinha, balançando o corpozão Atenção, senhoras e senhores, o gol de Xigong! Alvizão!